e hoje você vai descobrir o porquê o óleo de rosa mosqueta é tão famoso e tão poderoso porque ele é considerado fonte da juventude principalmente para tratamentos anti-idade clareador de manchas e melasma estrias flacidez ele é considerado um poderoso regenerador anti-idade por causa da vitamina C e vitamina E que são poderosos antioxidantes evitam a degradação ou envelhecimento porque neutralizam radicais livres e além disso ele também estimula a produção do colágeno e elastina na pele mantendo a sua pele mais jovem por mais tempo ele pode ser utilizado da cabeça aos pés ele vai evitar com que se forme aquelas rugas nos lábios que é aquele típico código de base ele pode ser utilizado em todos os tipos de pele